A concessão do transporte público termina em setembro, mas devido ao pouco tempo, a prefeitura corre o risco de realizar mais um contrato emergencial. A matéria é de Paulo Roberto Júnior. Nova Friburgo é a cidade da região serrana que contém o maior número de contratos emergenciais, comparada com Teresópolis, que não possui nenhum registro nessa espécie, e Petrópolis, que possui apenas um contrato assinado. Segundo o Portal da Transparência de Nova Friburgo, só este ano, a cidade tem 15 contratos emergenciais assinados, alguns em andamentos e outros que já foram instintos. O valor chega quase a R$ 7,5 milhões. Então, a gente tem que explicar o seguinte, o contrato emergencial deve ser firmado para casos excepcionais, em casos de tragédias, em caso em que aconteça alguma coisa inesperada pela administração pública. Esses contratos têm a duração máxima de seis meses. Pode ser por dois, três, quatro meses, mas essa é a duração máxima. Ele termina a lei 866 até 180 dias. Ainda segundo o Portal de Transparência, dentre os diversos contratos emergenciais assinados, alguns estão voltados para o setor da saúde, área que demanda um dos maiores valores. Um deles, no valor de mais de R$ 3 milhões, referente ao acordo para alimentação de pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Raul Sirtan. Em abril de 2017, foi firmado o contrato de R$ 2.124.000 com a empresa Global para alimentação do Raul Sirtan pelo período de seis meses. Em outubro, mais precisamente no dia 25 de outubro, foi emitido um documento pela direção administrativa do hospital dizendo que os acompanhantes de pessoas superiores a 18, inferiores a 60 anos, não podiam mais se alimentar no Raul Sirtan. Aí, no mês de janeiro, o Cristiano Guerin assume a pasta da Secretaria Municipal de Saúde e argumenta que o processo solicitatório teria que ser arquivado porque tinham várias impugnações, vários retalhos do Tribunal de Contas do Estado. E aí, de forma bastante misteriosa, ele assina um contrato pelo valor de R$ 3.391.000 com a mesma empresa, pelo mesmo período de seis meses. Agora é a vez do transporte público entrar no debate. A concessão com a empresa Faol termina em setembro e a licitação ainda não foi apresentada, faltando menos de um mês. Na semana passada, o prefeito em exercício, Marcelo Browning, enviou à Câmara de Vereadores um projeto para licitar o transporte e prorrogar o atual contrato por seis meses. Mas o documento foi retirado pelo Executivo para a reformulação. Porém, nesta terça-feira, a Prefeitura protocolou o anteprojeto de lei já alterado, obedecendo a nova lei orgânica municipal e as legislações federais. No pedido, o município destaca o prazo da concessão e solicita autorização legislativa em regime de urgência.